As instalações das paredes em T devem ser instaladas ao mesmo tempo que os cantos. Comece por colocar os painéis. Para formar a perna do T, posicione os painéis cerca de 50 mm para o interior da parede. Corte uma secção de um painel com 305 mm de comprimento, posicionando-o de encontro ao painel da perna do T, num ângulo de 90 graus e coloque um suporte de canto interior sobre a interseção. No topo do T, colocar um painel completo de forma que uma das suas extremidades fique alinhada com a secção cortada de 305 mm já colocada no lugar. Cortar o painel interior, que resta para formar o T, esta secção deverá estar encostada à perna do T e alinhada com o painel do topo. Colocar o último suporte do canto na interseção. Colocar dois suportes de canto exteriores de 90 graus de forma sobreposta para ligar a perna do T ao topo do T. Colocar os botões o mais próximo possível de ambas as interseções, bem como duas flanjas cortadas onde os suportes se sobrepõem no topo do T. A fiada seguinte será desviada em 610 mm, mantendo o alinhamento das ligações. Aしla do mesmo! A saração! A sariação! A saração! Obrigado.